Neste tutorial eu estarei ensinando a como copiar um DVD com formato ISO para o computador ou um sistema operacional que você tenha em um DVD ou até mesmo jogos em DVD. Nós iremos copiar para o computador no formato ISO para fazermos outra cópia para DVD ou para pendrive como sistema operacional para criarmos pendrive botável com a imagem ISO. Eu já estou com o DVD na minha gravadora, vou clicar em copiar para a imagem ISO. Vou clicar aqui, já reconheceu na minha gravadora, vou clicar aqui em procurar e eu irei salvar na minha área de trabalho. E aqui neste campo irei colocar o nome que desejo salvar esta imagem ISO. No meu caso estou fazendo uma cópia, vou clicar aqui em salvar e irei clicar agora copiar. Já reconheceu o DVD que se encontra na minha gravadora e agora você pode ver que já apareceu aqui, está fazendo a cópia do arquivo no formato ISO. Agora vamos aguardar o termo do processo. Já está terminando o processo. Vamos aguardar aí a extração do arquivo. Já terminou. O processo de cópia é completado com sucesso. Então vamos fechar aqui o software. E vamos aqui onde se encontra o arquivo. E vamos abrir aqui com o WinRAR. Aqui mostra que realmente o arquivo está completo aqui dentro. Vou ver aqui o formato que ele foi criado. Vou aqui clicar em propriedade. E está aqui ISO, formato ISO. Se você gostou deste tutorial, dê um like, inscreva-se em nosso canal e valeu!